Tem três coisas que eu amo nessa vida. Dá porrada, falta determinar, e colocar a terceira coisa. Ah, caraca! Ativar golpe final. Tchau, guy. Caraca, isso aí é o golpe final. Levanta! Mãe, ele vai dar o golpe final. Levanta, carinha. Tá de sacanagem, né? Isso foi incrível. Calma aí. Isso é? Isso é. É! É um sabre de luz, dude. É um sabre de luz? É, sim, ele. Eu! Então, reza! Há, não, não, não! É isso aí! Levanta, cai! Vambora! Agora sim! Tá vendo tudo agora? Hein? São coisas cintilantes! Em tudo que é lado? É! É isso aí! Vai pegar! São vários lanchinhos! Mas não dança, não! Não! Você não tá livre, é o melhorado!